JIGPLAY O jogo vai ficar um pouco diferente Porque eu tive que ajustar Porque eu quero fazer algo também diferente Os dois últimos jogos que eu vou indicar Eu vou mostrar a gameplay também Então para as coisas ficarem mais dinâmicas Eu mudei um pouquinho o tipo de tela Beleza? Então vamos lá Play The Funct É o primeiro jogo aqui Dica para vocês Que está com promoção Por R$4,50 R$4,50 na Shopping Suíça Beleza? Esse jogo aí Ele é um jogo tipo de exploração 3D Onde você é um robozinho Que você mete cebo nas canelas Você corre pra caraca Vai pegar várias partes Pelo mundo afora, né? Ele brinca um pouquinho Com o lance também de gravidade Tipo o Mario Kart 8, né? E eu achei bem interessante Eu olhei uns gameplays dele Antes de trazer esse vídeo para vocês Não joguei, não comprei, não peguei ainda Mas para quem gosta desse lance De aventura, exploração Eu acho que vai curtir bastante Beleza? The Funct Está R$4,50 Bem baratinho Quem quiser aproveitar Aí Beleza? Saindo de The Funct Vamos para Bastion, galera Bastion é um jogo que já está há bastante tempo No Nintendo Switch Ele tem aquele lance de De Como é que é o nome? Eu esqueci agora Acho que o mapa Ele vai se construindo De acordo com Conforme você entra nele Tipo Diablo e tal E Dead Cells Ele vai se auto construindo O jogo está muito baratinho Está R$5 Na eShop da Rússia Beleza? Então é só trocar sua conta Lá para a Rússia E garantir Bastion Por R$5 Beleza? Se eu não me engano Bastion está em português Tranquilo? Ele é um jogo de visão isométrica Onde você tem que completar Alguns puzzles Tem ação também De duelo Contra outras pessoas Enfim É um jogo bem aclamado A galera que joga Fala bastante bem dele Beleza? Bastion, galera R$5 Na eShop da Rússia Tranquilo? Vamos passar para o próximo jogo Que é Warpshift Warpshift está R$7,60 Na eShop do Japão Beleza? Vamos ver se tem outros lugares aqui Melhor do que o Japão A África do Sul também está R$7,78 Então fica mais fácil Se você for na África do Sul Beleza? Se tiver umas moedinhas lá na África do Sul Melhor ainda Dá para pegar com a moedinha dourada Warpshift é para quem gosta De jogo de puzzle Ele é basicamente um jogo puzzle Com uma arte muito bonita Com uma música bem legal também Uma trilha sonora bem legal O jogo é basicamente isso aqui Vou mostrar para vocês É isso aqui São quadrados Está pequenininho Mas dá para entender São quadrados Que você tem que ficar Trocando de lugar Ao ponto de que A personagem principal Consiga chegar no quadrado Onde tem um warp Então você tem que ficar Pensando aí Mudando os quadrados De lugar E salas de lugar Para conseguir fazer Que ela chegue Na sala certa Tranquilo? Tem galera que gosta muito De puzzle Eu sou um deles Então por R$7,60 Acho que vale a pena Quebrar o porquê a cabeça Botar o cérebro para funcionar Para poder manter A juventude cerebral Afinal a gente envelhece Mas se o cérebro estiver jovem É isso que importa Beleza galera Warpshift Sai de warp shift Vamos para Layers of Fears Legacy Por R$15,56 Na eShop Da África do Sul também Beleza galera É um jogo de terror psicológico Deixa eu pular um pouquinho aqui É um jogo de terror aí Meio psicológico Que mete um pouco Com a sua cabeça ali Muito aclamado também Na época que saiu A galera curtiu bastante Para o Nintendo Switch Então se você quer Uma pegada mais terror Assim Quer passar um medinho Tomar um sustinho Né? Arrepiar o espelhinho Layers of Fears Legacy R$15,50 Na eShop Da África do Sul Beleza? O próximo é Crypt of the Necrodancer A versão para a Nintendo Switch Por R$16,50 Na eShop Do México Beleza? Esse jogo Foi o que originou O Cadence of Hyrule Aquele jogo Que foi um 2D Spin-off de Zelda Que eu trouxe Gameplay aqui no canal Um jogo maravilhoso Tá? Então se você quiser jogar O jogo inicial Que deu origem Ao Cadence of Hyrule Crypt of the Necrodancer R$16,50 Na eShop Do México A galera fala Que esse jogo É muito mais hardcore Do que o Cadence of Hyrule Beleza? Então se você quiser ir Não perca R$16 Baratinho Pra você aproveitar No seu Nintendo Suitão da massa Beleza? O próximo jogo É Transistors Ele tá só R$7,78 Galera Na eShop Da África do Sul Mas aí tá R$4 Na eShop Americana Eu peguei esse jogo Eu comprei esse jogo Pegando moeda de ouro Beleza? É Comprando ele com moeda de ouro Do programa de My Nintendo E é aqui que a gente começa A mudar um pouquinho O esquema Do vídeo Eu vou mostrar o gameplay Pra vocês Porque eu achei esse jogo Bem interessante Eu acho que vale a pena Mostrar como funciona Beleza? Ó A gente joga no papel Dessa menininha rica O nome dela é Red Tranquilo? E você tem uma espadona Que você pode ter alguns Ataques com ela Por exemplo Se eu apertar o B Ela dá esse ataque aqui Mais curto Se eu apertar o A Ela dá esse ataque Mais longo Que vai a longa distância O Y Ela dá um ataque Que salta umas bolinhas E o X Eu dou um 10 Tá? Eu já desbloqueei Algumas habilidades Por exemplo Você começa só com a habilidade Do botão B E do botão A O botão Y e X Eu fui pegando No caminho Tranquilo? Do que se trata esse jogo? Ele é um jogo De ação Ao mesmo tempo Ele é um jogo De turno Olha que interessante A gente vai entrar aqui Ah Ele tá em português também Legendado em português Brasil Mas olha Os inimigos começaram a aparecer Aí eu posso usar Pra me esconder Mas ao mesmo tempo Eu posso usar Tipo Tética de turno Apertando ZL Eu paro o tempo Eu tenho aquela barrinha Lá em cima Que é a minha barrinha de ação O que eu posso fazer? Eu posso vir por aqui Dar um ataque nele Esse ataque aqui B Eu atualizei ele Pra ele poder pegar Mais de um inimigo Ao mesmo tempo E eu posso vir pra cá Usar o ataque Y Vir pra cá Usar o ataque A E aí acabou minha barra de tempo Aí tá vendo lá em cima Aquilo O quanto eu gastei Andando O meu bonequinho andando Lá na barra lá de cima Tá vendo? Crash é a minha habilidade Inicial que eu usei Spark é a segunda habilidade E breach A terceira habilidade Aí quando eu aperto O ZL de novo Ela faz tudo Que eu pedi Beleza E agora eu posso ficar Andando livremente Esperando a barra lá em cima Carregar Tá vendo? A barra lá em cima Carregou De novo Aqui eu vou usar O A Que eu vou pegar Esses dois bonecos Ao mesmo tempo Aqui eu vou usar o B E aqui eu vou parar Porque acabou A minha movimentação Maravilhoso Cara Maravilhoso Esse jogo Achei muito bem pensado A arte dele é muito bonita Ele é sonora muito boa Envolvente Tá? Eu gostei muito É dos mesmos criadores De bastion Eu acho Não tenho certeza Tá? Aí vamos de novo Vou usar um B aqui Aqui eu vou usar um B E um A Que já vai matar ele Tá vendo? A vida dele lá Menos 16 E solto Acabou Os inimigos foram derrotados Tranquilo? Aí eu vou pegar aqui uma célula Processo eliminado E você vai passando de nível Com o personagem Tá vendo? Com a Red O nome dela é Red E é tudo tecnológico Porque por exemplo Deixa eu ver se eu consigo Entrar no meu menu Não consigo entrar no menu agora Tem uma parte que eu consigo Entrar no menu Que eu configuro As minhas espadas Quando eu passo de nível Eu ganho mais habilidades Pra poder gastar Pra poder combinar No B Aquela habilidade B ali Se vocês perceberem Embaixo Tem um slot Embaixo de cada habilidade Dois slots No B eu já adicionei um Eu ganho uma habilidade De fazer ataque em corrente Tipo assim Essa habilidade aqui Eu acerto um cara E ela recucheteia E acerta o outro Muito maneiro Muito legal Esse jogo aqui Transistors Então eu resolvi trazer Um pouquinho do gameplay dele Porque eu achei fantástica A ideia De misturar jogo de ação Com combate turno E detalhe Você também usa Essas habilidades aqui Pra poder fazer puzzle Pra passar de determinados lugares Também Tem um terminal aqui Olha só Terminal OVC Aí ele pergunta um pouco Sobre o jogo Com fome Como alguma coisa Qual refeção você quer Supremo Delon Coleta do Jardim Monstro do Mar Mistérios do Jean Vamos coleta do Jardim Beleza Aí ele me deu Sei lá pra que serve isso Mas Ó Ah é o inimigo Acho que tipo Que eu escolhi Qual inimigo Que viria aqui Aí eu posso usar Claro viu Aí apareceu ali Um boneco Um monstro Aí eu posso usar Parar o tempo Eu consigo Atacar ele Mas eu posso Atacar também Sem parar o tempo Tá galera Se eu vier aqui Só apertar o O botão Ó Posso atacar normalmente Sem parar o tempo Se quiser Ó Eu venho aqui Vou apertar o A agora Tranquilamente Então eu posso usar O parar o tempo Ou não Mas usar o parar o tempo Fica mais estratégico Cara eu achei demais Achei demais esse jogo Transistors Beleza Acho que Que vale super a pena Por 7 reais 78 centavos Super barato Beleza Saindo de Transistor A gente agora vai passar Por um jogo BR galera Que eu gostaria de chamar A atenção pra vocês Que é o Aldrich Knight of Honor A galera desse jogo Veio até mim E falou Diego Esse aqui é um jogo BR que a gente tá lançando Tem como dar aquela Força Eu falei Claro que tem Beleza Esse jogo vai sair Dia 8 de outubro Beleza Deixa eu transitar A tela aqui Já tô nele aqui Aldrich Knight of Honor Vou colocar aqui Meu nome do save Eu já joguei um pouquinho Mas eu joguei no Switch Lite E eu não baixei o save Mas eu vou mostrar aqui pra vocês Só pra vocês entenderem Mais ou menos Como é que funciona o jogo Tá E aí é um jogo PTBR Brasileiro Que eles pediram Pra poder ajudar Aí na divulgação O preço dele É 2 dólares Mas na pré-venda Ele tá custando 1 dólar 1 dólar 1 dólar galera 4 e pouquinho Pra gente Incentivar A indústria Nacional Beleza 1 dolinha Você pode gastar Suas moedas douradas Também pra poder Pegar ele Beleza Vou passar aqui Vamos passar Aqui tem Os comandos Beleza Ele é basicamente Um jogo Meio que inspirado Em Ghost in Ghost Só que não é Tão difícil assim Beleza Aqui tem os comandos B pula Apertar o B duas vezes Dá pulo duplo Y pra atacar Aí você vai Descendo o cacete Você usa as moedinhas Pra poder comprar coisa No jogo Porque tem venda No jogo Aqui é tipo Os colecionáveis Da fase Pra você pegar Ó Essa parte aqui Machuca Né Essa fora de madeira Aí machuca E tem vários tipos De inimigos Variados Vem aqui embaixo Pra poder Pegar o colecionável Ali Tá vendo Show Ó o porcão Lançou Você tem magia No jogo Você tem Aqui você pode Ajudar os inimigos Também Como se fosse Um colecionável Vai pra baixo B Pra você Passar Dos lugares Né Essa aqui é a fase Mais tutorial Mesmo Aí eu consegui Uma magia Apertando o A Eu solto magia Beleza Alfred Aldred Perdão Knight of Honor Tá Jogo maneiro Jogo legal Pra você passar o tempo Ali Principalmente no modo portátil Ó Aí você joga o spell Aqui Fica mais fácil Matar esse bicho As primeiras fases São todas tutoriais Beleza O jogo tem coisa escondida Tem shopping Pra você comprar É Novas habilidades E Aldred Knight of Honor Joguinho brasileiro Galera Vamos ajudar aí A 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 of Nights, eu encerro esse vídeo aqui de indicações de joguinhos baratos e jogos legais pra vocês aí aproveitarem no seu Nintendo Suitão da Massa. Beleza, galera? Gostou? Dá aquele like maneiro, se inscreve no canal se não é inscrito, redes sociais na descrição, caixa postal se quiser mandar qualquer coisa, cupom digzelo, D-I-G-Z-E-L-U na loja Big Boy Games, se você é do Team Físico, vai lá, o cupom tá ativo até o final do mês pra você aproveitar 5% de desconto em qualquer produto da loja Big Boy Games, se pagar no boletaço mais 5% de desconto. Vou ficando por aqui galera, até o próximo vídeo, valeu, fui!